Música Música Enrole o laço na mão Vaqueiro Fica mais fácil pra laçar Vamos cantar Enrole o laço na mão Vaqueiro Fica mais fácil pra laçar Jogue o laço Te defende com o braço Pro boi não te derrubar Jogue o laço Te defende com o braço Pro boi não Vamos botar os bandeiras pra cá Vamos botar os bandeiras pra cá Vai ó, faz um aqui Vai pra cá, vai pra cá Tchau, pode ir aqui Esse aqui é boi Vamos lá Com o braço pro boi não te derrubar Como é a toada? Jogue o laço Te defende com o braço Pro boi não te derrubar Vaqueiro meu por vaqueiro Laço meu boi no compasso Vaqueiro meu por vaqueiro Laço meu boi no compasso Uma corda forte de couro Quebrou em quarenta pedaços Uma corda forte de couro Quebrou em quarenta pedaços Como é? Enrole o laço na mão Diz pra mim Vaqueiro Aí tá certo Fica E vai escutar todo mundo cantando Como é? Vaqueiro Vaqueiro Vem pra passar Pra passar Jogue o laço Te defende com o braço Pro boi não te derrubar Jogue o laço E defende com o braço Pro boi não te derrubar Jogue o laço Te defende com o braço Pro boi não te derrubar Vem ó meu laço na mão Vem ó meu laço Vem tá mais fácil Ficou o laço Vem ó teu laço Vem mole o laço Na mão Quer ouvir? Vem uma láço Vem tá mais fácil Durante o laço Deцeme do braço Vem do braço Quebrou em quarenta pedaços Vem ó meu laço Vem ó meu laço Vaqueiro, meu bom vaqueiro, vaqueiro do meu sertão Vaqueiro, meu bom vaqueiro, vaqueiro do meu sertão O que raça, o que eu sou, ele leva em desculpação O que naça, o que eu sou, ele leva em desculpação Tem no inícioBrar nas fundas E vamos lá, se nós não adoramos Vem com o laço, o que eu sou, ele leva em desculpação Vem com o laço, o que eu sou, ele Partiu Vem com o laço, vamos láотив epic stuff Vem com o laço, o que eu sou, ele leva em desculpação O que eu faço? Baguei o meu bom bagueiro, isso tudo que eu vou falar. Baguei o meu bom bagueiro, isso tudo que eu vou falar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. E o que eu pego com o braço, o coitão se derrubar. Vai, vai, vai Música 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 Nada eu posso fazer Liga no pé do altar Bota o joelho no chão Liga no pé do altar Bota o joelho no chão Que despegue de São Pedro São Marçal e São João Que despegue de São Pedro São Marçal e São João Que despegue, meu amor Que despegue, que despegue, tá Tá chegando a tua hora Tá chegando a tua hora Que despegue das madeiras Que despegue das madeiras Que despegue das madeiras Que no padrinho eu também Que despegue, que despegue Não despegue de ninguém Que despegue, que despegue Que despegue, que despegue Olha meu todo bravo, me escuta por favor, me escuta meu todo bravo. Me escuta por favor, me despegue de todo mundo. E também do cantador, me despegue de todo mundo. E também do cantador, me escuta meu todo bravo. Escuta, meu bom paqueiro, faz a tua obrigação Escuta, meu bom paqueiro, faz a tua obrigação Tu amarra o meu túmulo, aqui no pé do morão Tu amarra o meu túmulo, aqui no pé do morão Tu amarra o meu túmulo, aqui no pé do morão Tu amarra o meu túmulo, aqui no pé do morão Nego Chico, nego Chico, faz a tua obrigação Mata meu boi no morão Nego Chico, nego Chico, faz a tua obrigação Mata meu boi no morão, mete a faca no túmulo Na abelha do coração, já tem outro túmulo Mata meu boi no morão, mete a faca no túmulo Mata meu boi no morão, mete a faca no túmulo Na abelha do coração, já tem outro túmulo Meu povo escuta, o que eu vou falar Meu povo escuta, o que eu vou falar Hoje encantado não morre, solte o toro pra brincar Hoje encantado não morre, solte o toro pra brincar Hoje encantado não morre, solte o toro pra brincar O tempo é cura, o tempo é cura, o tempo é cura. Hoje é encantado, não morre, nosso tempo a ficar. Hoje é encantado, não morre, hoje é encantado, não morre. Hoje é encantado, não morre, hoje é encantado, não morre. Meu povo escuta o que eu vou dizer, meu povo escuta o que eu vou dizer. Dá o sangue do meu pão, que é pro meu pão, bebê. Dá o sangue do meu pão, que é pro meu pão, bebê. Eu vou escutar o que eu vou dizer, meu povo escuta o que eu vou dizer. Dá o sangue do meu pão, dá o sangue do meu pão. Meu povo escuta o que eu vou dizer. Meu povo escuta. Dá o sangue do meu pão, dá o sangue do meu pão. Dá o sangue do meu pão, que é pro meu pão. Dá o sangue do meu pão, que é pro meu pão. O sangue do meu povo, meu povo escuta, meu povo escuta, meu povo escuta, meu povo escuta, O sangue do meu povo, meu povo escuta, 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 meu